Comprar os teus jogos mais baratos, com 3% de desconto, podes ainda ganhar 5% de todas as vendas que fizeres se te juntares à equipa Tommyknight e Kinguin. Junta-te a esta equipa vencedora. Passa na descrição e sabe mais. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Overwatch. A limpeza chita... Ah não, não é. É aqui o Overwatch da Blizzard, estou aqui com Rick Fazers, Macaroni e Wolverine. E vamos aqui ganhar, não é? Ou então vamos a zear, das duas uma. Ou vamos a... ganhar ou vamos a zear, vamos lá. Aqui é conquistar o ponto. Já falta malda, só estamos aqui meio dúvida. Falta aqui um gajo, caralho. Então, não falta nada. Falto eu, estou aqui a decidir. É o ovo, está ali a decidir o que é que vai levar. Está a escolher as roupas. Não, queria levar uma cena que ajudasse, estás a ver? Está a escolher as roupas. Falta, o que é que eu ia dizer? Hummm... O que é que eu ia dizer? O que é que eu ia dizer? Eu nem sei. Ah pode ser o Reynardo. Onde temos é o meu ourozinho, não. Eu sou uma delente, meu. É que está tudo a ultrapassar, me esqueço. Teste o quê? O músico de Reynardo. O músico de Reynardo, amanhã. Com os olhos, tu dragão. Mete o... Ih, seu escudo. Ele é de ele. Lá de esquerdo, lá de esquerdo, lá de esquerdo. Lá de esquerdo. Lá de esquerdo. Mata-me isso, Reynardo. Ou o Reaper atrás de mim já me lixou. Ah, mas o Uton está a dar porquê? Veja bem! Estou aqui a 6 segundos! Esturado com escudo! Oh my God! Matou-me! Eu não sei porquê que não lhe acertei, meu! Tem uma grande skin no gajo. Tudo branquinho Costas! Costas! Mostra do! Oh my God! E está tão lento, este tanzo! É o que nem dá! Agora vai ser lixado entretanto. Agora vai ser. Vou tentar flancar aqui à esquerda. Esta gaja vem para cima. É incrível. Ficou a surro, não acredito. Lá de esquerdo está sempre um coiso. Cuidado, cuidado. Como é que ele se chama? Bem, Macaroni? Dois, entrem, entrem, entrem. Estou bem da tarde, estou bem da atrasada. Estou em uma sorte, vou ver se encontra aqui vida. Está aqui vida, vida, vida aqui. Nosso. Lá de esquerdo, lá de esquerdo. Lá de esquerdo, dois, dois, dois. Lá de direita, lá de direita. Torre lá de direita. Matei. Já foi. Boa. Lá de direita, lá de direita. Meio. Não é também esse gajo? Ah, Zé, está surro. Matei, matei, matei agora. Ah, estava sem balda, tipo. Olha, ele está com um coisa, está com um ulti. Boa, Tommy. Cuidado que o Genji está com um ulti. Quando o virem, façam sempre focos nele. Eu vou tentar botar lá baixo. Cuidado, bombas, bombas. Tom-se para mar cá dentro, cuidado. Juntam-se às paredes. Lá de direita, lá de direita. Aqui em cima, aqui em cima, Rick! É um Rick! Oi Jack! Tá Zoro? Oi! Zé, Rick para trás! Eia Zé, olha para ele! Está lá dentro Zé, ele está a jogar aqui dentro! Olha, como é que eu fiquei preso, meu? Fiquei preso! Ah, fiquei preso numa das tracts aqui! Aí, tem um jogo de novo! Não precisa abrir isso, nem? Já capturaram! Ah, caraças! Vou tentar ir aqui pela direita! Tentar aflancar os ganchos! 11 não, o gancho! Vou-vos dar o leque, o leque, o leque! Tentar apanhar um ou dois! Estou cá dentro, estou cá dentro! Chegado! Está a sair, está a sair! Temos que conseguir puxar ela para fora! Boa! Bata-me essa gaja! Venha um cá para dentro! Oi, oi, oi! Como é que eu não morro? Estou da vida, meu! Precisava da vida! Morra! 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 É nosso, é nosso! Eu acho três! Eu acho que o outro carro! Uiii! Antes contra antes ganhei! Nice! Olhe, olhe! Oh my god! Está lá, está lá! Eipa! Que merda, né? Como é que chama isso? Reaper, né? Acho que esse é o tempo de não lugar! Tenho ulti, Zez! Tenho de acabar! 91, Zez! Não deixem capturar! Bora! Ai, ai, ai! Morro nada, Zez! Isso! Macaroni e tudo da linha! Assurda, 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 assurda! Zari, Zari, Zari! Assurde! Matem, matem, matem a Zari! Ô gaste tavam na bomba, mano... Ai, porque que porra vai jogar assim... Ganhamos! 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 Nice! Ronda segunda, bora! Ronda segunda é bom! Ronda segunda, né? Tô falando brasileiro, falo brasileiro até ao fim, né rapaz? Ah, isso não é bem bacana, pô, meu gente. Vai fazer a jogada da primeira. Ó, este aqui é o melhor spray, este é o melhor spray. 8-bit, né? Ah, lá está. Este aqui é o melhor. Este aqui é o mais básico. Este é o mais básico. É o primeiro que gastei, né? Ah, então quando o spray ainda não cazou. 5, 4, 3, 2, 1. Tem para de se parar a correr. Ai, eu odeio este, meu. Ya, eu odeio este. Este é brutal para mim. Eu não gosto deste mesmo, nada. É boi aberto, é boi aberto. Por isso mesmo, é brutal. Tu gostas das coisas abertas, é isso? Está certo. Ó, os marquei. Marca, marca, marca. Zarya, Zarya, Zarya. Ai ai ai, estou 50. Zarya a sul. Em cima, em cima, em cima. Para, para, esquerda, esquerda. Acordido, caiu lá para baixo. Oh my god. Afarrado. Eu vou levar a Farrato. Oh my god, sei deles, meu. Matei o ninja, matei o ninja. Tem que levar outro. Acho que vou ter que levar outro, mas eu não sei. Olha, olha. Mas eu não sei qual deles é que eu vou levar. Não sei que é o problema. Não sei. Eu não sei o que é que os Zildes querem fazer, meu. Fire, Farrato! Oh my god! Eu vou ter que mudar. Carazas, meu. O Anza à esquerda, meu. O Anza à esquerda, ia Farrato. Vou levar este das bolinhas. Este Anze, mano. Um gajo que tem que levar mesmo fora de Merf é o Anze, mano. Nããã, não. Ele é bem difícil acertar. A Alpha de Anze. Não tem o rei, quando me matam. Se deramos um cada vez, estamos atalados. Notas de tentar voltar, nós estamos atalados. Se quiser ficar para ele, vai ficar aí. Matou uma parada. Estou com um ulti, estou com um ulti. Tenho que esperar para pegar o ulti. Ah, ok. Dois shots seguidos, está assim que eu matei certo. Estão no objetivo. Vou lá para trás, mata o tanque. Estou aqui, estou aqui. Entrem agora, entrem agora, entrem agora. Vamos colantar o meu ulti. Estava a meter o ulti. Meio, meio, meio. Oh meu Deus. Bora, vamos lá. Vamos levar um ulti daqui, eles. Agora quando lá chegarem eles vão entrar. Eu vou largar o bit. Vamos querer para lá, não sei se sabe. Ah, eu estou lá, vou atrás de ti. Eu vou lhe dar com um E. Um E e consigo nos tirar mais ou menos de lá. Eu vou na justiça, eu vou na justiça Zez Ah tá vai Mantenham-nos aqui, se não conseguimos manter-nos aqui Não consigo Oh já que tem lá para baixo, se não quer ver Eu vou ter o que? Eu vou ter o que na minha área? Ela também tem já Vamos ganhar o próximo É que a pessoa vamos dar um dancozinho Estão com a marca de lavar roupa Hum Pernantão Qual é este? Ah já sei Não, não sei não Alguém sabe como é que este é? Sim, aquilo que é fechado, tem tipo uma casa chinesa É fechado, tem teto e tudo no mundo Tem, tem, tem Ah é tipo uma casa, e tem no Japão não é? Ou na China ou cara Vamos tentar aí com este É lá do Everest Lá onde dá o Uncharted Portanto, está lá o TEN Ah não? Onde dá para jogar Uncharted? E aí E aí O que é que está aí com o... Ah ok, já sei qual é Aí pronto Bota no B1, estamos perto Olha, caí Olha, é sério? Vamos lá ver Ah se eu consegui Aí a Pharah matou Dei-me ele, meu Dei-me ele, meu Matem a Pharah, de quem puder É que eu consegui entrar Oh meu Deus Ah mesmo Tem que matar a Pharah Se não é lixado Se não é lixado Eu não tinha Angle O Wolf também não tinha Angle Não, não, eu agora vou de... Já que estás de Bastien Eu vou de Reynard Para proteger Para lá em cima Zex Eles estão em Pre-Made Eles estão a jogar muito bem Zex Ele a Pharah tem um suporte sempre em cima A Pharah Tem um Wild Leg Vamos jogar a cara Vamos brincadeira É só ter ultis Se não resultar Eu vou derrotar A Pharah está a jogar em Pre-Made Com alguém Está a jogar muito bem Tem um... Tem um Wheeler sempre ao pé dela Para lhe dar mais damage Para lhe dar mais defesa A ganha muito o Pharah Ah Eu estou no objetivo Vocês não veem não? Estou no objetivo Eu estou no objetivo Vocês não veem não? Está bem fixos Os feitos Olha, olha Ainda matei um Nem sei como Eu não matei nada da existência Sei, o herói nunca morre Meu Esta hora Tem que avançar Vocês tem que avançar Entram lá para dentro Não vamos perder pontos Apesar de que estava a morrer Estão a mais Estão a mais Temos que os matar Olha, olha, olha Vamos perder Vou derrotar o dog Vamos perder Vamos perder Pô Pô, vocês não lutei nem, cara Vem que pera Agora estamos assistindo Oh! Já tem coisa... Boomba! Já matei mais assistência Temos que entrar lá para dentro, Zés Temos que entrar lá para dentro 95... 96 Ah, perdemos. Ok Jogaram bem, Zés. Temos que assumir isso também Eles já eram muito... Mas não foram todos, digo-te já. Foi a Farrá e a... Temos que ir a bocada do Rick. Deixa-te estar a ver isto e a Ju já fecha aqui o... A Farrá é que fez a situação toda. E depois tinham sempre a healer junto a ela. Já. Sempre. Olha-me isto. Falha... Olha a healer ao pé dela. Olha-lhe damage. Bom. Zés, espero que tenham gostado de mais um vídeo épico aqui com a malta. Já sabem. Like. Partiu nas redes sociais. Um grande abraço para vocês e... Fiquem bem. Vá.